Neste momento, considerando que algumas turmas estão sendo canceladas, turmas que começaram as aulas lá em março e que não serão ofertadas remotamente, ficou muito claro para a Câmara de Graduação, para o CEP, que era importante ter um período agora de ajuste de matrícula para os estudantes tentarem compensar aquelas turmas que, porventura, tivessem sido canceladas e os estudantes, assim, teve o seu planejamento para 2020-1 afetado. E os estudantes, nesse tempo, podem solicitar o cancelamento de alguma matrícula, que havia sido feito lá no mês de março, podem solicitar a inclusão de novas matrículas, desde que haja vagas disponíveis naquelas turmas e que não haja conflito de horários entre as turmas diversas, e solicitar o cancelamento de algum trancamento parcial ou total relativo a 2020-1, que tenha sido feito, né, desde o início do semestre 2020-1, em março, até a retomada dessas aulas e que agora a condição do estudante pode ter mudado e ele avalia que o motivo que justificava o seu trancamento não justifica mais, né?